Bom dia, hoje estamos aqui no jogo do boneco piroque, olha só E parece que já assumimos o controle do boneco piroque Olha, o boneco piroque tá parecendo um artista de kpop Tinha que tá numa boyband, não num jogo de luta, destruição, sangue, miséria, política Tá bom, peguei a lanterna aqui, lanterna de monade, não tenha se... não tenha medo, não Não consegui ler, quem que eu vou? Olha, geralmente eu vou de destreza, porém eu gostei muito dessa espadona grande aqui Ih, o braço tá falhando, hein Realmente eu consegui errar os do Lopes Vamos tentar o rolamento Olha só, acertei uma finalização no... no soldadinho de chumbo Catalizador de fábulas Olha só, que nem naquela história da fábula redonda, né Talvez eu esteja lembrando o nome, enfim Vamos ver se eu acerto agora a distância Errei de novo, consegui errar de novo Tem outro atrás aqui que eu vi Toma, toma, errei Deu um ataque mais rápido do que eu imaginei que iria Desvia aí disso, hein Foi boa O que que temos aqui? Essa porta abre Pressionar o botão Ai, ai Toma, toma Toma Valeu, Mussolini Talvez eu consiga dar um golpezinho nele sem ele me ver Daí vai... Talvez não E aí, Polícia Federal Boa desviada que eu dei Bom, estamos nos acertando bem, né Maldito PM Agora você tá ferrado Eu vou tentar dar um soco com o meu braço biônico nele Eu desviei disso, viu Mas o alcance é tão baixo Tá, um só agora Ok Acho que eu entendi Ah, você tá vivo ainda Ele tá vivo ainda Um, dois E agora Fatia como uma verdadeira faca guinço Nossa, eu tô com um monte de vida, cara Cadê de bonfire? Ah Certeza que isso é uma Isso é uma bonfire, né É Isso é uma bonfire Tá, isso eu descobri sozinho Apesar de terem me falado Dá pra se eu morrer? Caramba, ele me deu umas porradas Eu nem percebi Tinha outro, né O outro não me viu O cachorro tem um pinto Espero que eu esteja vendo coisa Ah, não Tá, não é Não é o que eu achei que era Se bem que faria sentido No jogo do boneco piroquio, não Seria Caramba Você não morreu Você tá de brincadeira com a minha cara, né Se não tiver um chefe nesse corredorzão aqui Meu nome é Sheryline Sheryline Como esperado Rapaz 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 Ah, boneco piroquio Eu vou acabar com você Errei o timing Um, dois Três Um, dois Agora eu preciso recuperar minha estamina Porque Que isso Eu não sei o que isso faz Eu vou sair de perto Ai, caralho Ele tirou a cabeça dele Pra lutar comigo Nossa senhora Meu Deus do céu Tô na merda Ai Mestre do desfile Vambora Mais uma tentativa Eu desvi? Como é que eu desvio disso? Porque eu não tenho a menor ideia Bate Desvia Bate Desvia 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 de novo Desvia de novo Desvia de novo E double Tirou a cabeça Ficou Ai, foi Nossa, ele gira Ele gira É um bonecão Ele gira pro outro lado Eu rolei, bichão Tá de sacar Ai, para, para, para Para Para, para, para 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 tudo aí Nossa, ele segura Ele segura o golpe Maldito é o The Ring Que foi fazer isso com os games Viu Eu Não sei como eu desviro isso De jeito nenhum Atrasa os golpes Não para de bater O maldito Ai Traseirada Ai, que delícia Um, dois Ai Nossa, era esse Ai, cara O negócio que sempre me quebra É o que você tem que segurar o botão Para correr E soltar o botão Para rolar Eu queria que Não fosse assim Porra Um, dois Ai Era esse, era esse Eu sempre esqueço desse Ah, mano Um, dois Um, dois Dois Aê, carai Toma aê Bonecão do posto Porra Easy game Tá bom Tá bom 5 tentativas 4, não sei Muito provavelmente Esse inimigo vai ser um inimigo normal depois Entendeu Assim mais pra frente no game Sabe Quando você já estiver Um pouco mais forte E menos burro no gameplay Ah Entendi Então Assim como o boneco piroquio Eu sou um boneco que consegue mentir Beleza Eu sou humano, pô É não Eu sou humano, pô É verdade esse bilhete Suas molas estão reagindo Que isso, meu querido Ih, rapaz Hotel do Kratos Vai ser difícil Lies Of Pi Tchau Tchau Tchau